Desde que eu os conheço, eles sempre tiveram o mesmo objetivo, copiar metade do universo. Se eles conseguirem as jovens do infinito, farão isso em um estalar de dedos. Assim. Diga o nome deles de novo. Saikinhos. Temam, fujam, pois saikinhos sempre chegam. Temos uma vantagem, eles viram atrás de nós para copiar. Temos o que os saikinhos querem. Toma aqui, mestre. Eu copiar. Cadê coelho? Pra que agredir? Então vamos usar isto. Eu sou o senhor das galáxias. Ronaldo. Tá, peraí, vamos falar sobre seu plano. Eu entendi a referência, achei boa, só que é tipo uma droga. Então deixa que eu faço. E assim, vai ficar, ó, top. Ai, cara. Revacuem a cidade, preparem as defesas e deem uma referência para esse homem. Eu entendi a referência. Eu posso fazer isso o dia todo, sério. O dia todo. O dia todo. Eu posso fazer isso aqui o dia todo, se eu quiser. O dia todo, mano. Eu posso passar o dia aqui, mano. Literalmente o dia todo. Uau, ele é nerd, gente. Ele gosta de Avengers. E de Deadpool. E de Spider-Man.